Olá, está começando mais um Dança Gatinho, e essa é uma carta aberta para a nossa querida Manu Gavassi. Que, aliás, eu amo de paixão, desde a época que ela era pequenininha, carreguei no cola, trabalhei muito com o pai dela, com o Zé Luiz. Zé, te amo, Manu, beijo pra vocês. Como eu estava dizendo, é uma carta aberta para a Manu Gavassi. Eu fiz a minha primeira enquete nos meus stories para selecionar o próximo artista que eu traria pra vocês aqui no Dança Gatinho Bagaceiro aqui na internet. E eu só obtive uma única resposta. Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa. Vê se eu aguento. Então, essa é uma carta aberta para você, Manuzinho. Porque se não fosse pelo seu... Tamborzinho, tamborzinho. Eu não teria hoje que fazer a Dua Lipa. Não teria que usar a peruca. Não teria que cortar uma camiseta minha, amarela, do Dr. Ray, para transformar no top da Dua Lipa. Eu vou ter que recriar graças aos seus fãs. Don't start now. Então, aqui estou. Seja o que Deus quiser, mais uma vez. Tira as crianças tudo da sala. Já aviso você que vai ser assustador. Se prepara que, olha, cada um tem a Dua Lipa que merece. É hora de fazer a irmã do meu amigo Tiro Lipa. Essa piada é muito ruim, né? Tiro Lipa, irmã da Dua Lipa. Então, conte comigo. Três, dois, um... Lá vou eu! Dança Farinho Tiro Lipa Tiro Lipa Se inscreva no canal. 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 E aí